Com a dedicação de um jardineiro, esse pecuarista cuida da pastagem oferecida ao rebanho Nelore da fazenda Canaã, na região de Araputanga, no Mato Grosso. A olho nu é possível perceber a diferença dos dois pastos, o dele e o do vizinho separados por essa cerca. Mas o cuidado com o pasto não é tudo, afinal, o pecuarista tem que manter o peso animal adquirido. Não tem dúvida, e complemento com o vermissal, de fly para mosca, uso esses dois produtos sempre, já há muitos anos. O vermissal eu já uso desde 62, 40 e tantos anos já. A sanidade animal por aqui tem sido mantida mesmo sem aplicação de vermífugos. É o vermissal que mantém limpo o rebanho. Nem na vacina eu não uso vermífugo. Só o vermissal que está no coxo, o gado lambe à vontade e pronto. E lambe só, não come. O pecuarista verificou satisfeito a eficiência da mineralização oferecida pelo vermissal no último lote levado para o abate. O gado limpo, pelo liso, sadio, né? Matei boi esses dias, deu 20, arroba e meia, 3 anos, capona, crioula. Até o pessoal do frigorífico foi lá ver, tirar fotografia. Achei era bonito o gado, realmente estava bem acabado. O próximo lote a ir para o frigorífico é esse aqui. Os animais já estão prontos, alcançando o ganho de peso de 565 gramas por dia em média, com tratamento a partir do vermissal. 612 quilos feitos em 3 anos, isso aí dá 560 e poucas gramas por dia. É um resultado excelente. Com o quê? Vermissal, select force e capim. 200 gramas por dia a mais de rendimento do que a média geral. Enquanto o gado de terminação vai se aproximando do peso ideal, as matrizes vão produzindo a reposição no sistema de criação da fazenda. Com as fêmeas livres dos vermes, o índice de parição da propriedade se tornou uma referência para a região. E um gado bem isento de vermes, ele tem uma preenhares alta, né? Isso acaba aproveitando 92%, que é altíssimo. Com o regime de monta, eu não tenho inseminação, então estou muito satisfeito. Já a redução no consumo de sal marcou uma nova etapa, determinando mais economia na fazenda Canaã. O vermissal, o gado lambe e não tem problema. E esses outros sais minerais, o gado na época da seca ele come, dá de bocada. Então o consumo é muito alto, além muito do que precisa. O consumo de select fósforo tem garantido a nutrição mineral adequada, sem induzir o gado ao desperdício. Esse gado aí está lambendo o select fósforo, que é fósforo, mas em pequena quantidade. Uma grama a dia de fósforo. Não adianta botar muito fósforo, que vai expelir. E eu acho que o que manda é o estado físico do gado, no ponto que está aí. O gado está gordo, bonito, pelo liso. Alto índice de parição, alto índice de preguês. O gado está gordo, bonito, lindo, 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 Obrigado.